Não sei se viste o ovo. Não? Então, o ovo foi um fenómeno que aconteceu, penso que foi semana passada, em que basicamente a foto com mais likes no Instagram, que era 18 milhões de pessoas, que era da Kylie Jenner, né? Uma Kardashian. Basicamente houve uma alma que se lembrou, epá, não, isto é ridículo, este recorde ser da Kylie Jenner. Vamos aqui unir-nos todos para pôr gosto no ovo, para quebrar esse recorde. O que aconteceu? 50 milhões de pessoas, milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, puseram gosto no ovo. Ok? Isto é ridículo, isto é ridículo, mas é incrível, é incrível como nós estamos todos ligados e como nos unimos todos para quebrar um recorde estúpido, que nem sequer é assim, mas isto mostra o poder que a internet tem e a facilidade que temos todos de aceder às coisas e como pessoas, eu pus like na mesma foto que milhares de pessoas do mundo, mais de 49 milhões, 9 mil, mais do que eu, pusemos like naquele ovo, não ovo, nem sequer numa coisa assim tão... e como é que eu explico ao meu avô que quebraram um recorde, então, o que é que aconteceu? O que é que tens feito? E eu estava ali a ver uma publicação, olha, nem te digo, então olha, acabei de tomar o like aqui no ovo. E eu tipo, não ovo? E eu, sim, então, 50 milhões de pessoas, puseram gosto aqui nisto. E ele tipo, não ovo? E eu, sim, não ovo, não é espetacular? E ele fica tipo, e depois o que é que acontece? Depois o meu pai diz, ah, é espetacular, e a minha mãe diz, não percebo, ok? E metade da tua, da vossa geração, não percebe, e outra metade, acha piada, acha certa piada, também não percebe totalmente, mas percebe a ideia, e ok, é giro. Então, se os meus pais, já estão um pouco divididos, já estão um pouco divididos, quanto mais os meus avós, que não vão perceber, pera-te a vinda daquilo. Eu acho que, eu acho que até, os idosos, que é grande parte da população portuguesa, vai se sentir muito, à parte. E acho que, por vezes, já se sentem, e não percebem. E eu gostava, eu gostava que eles percebessem, que era para também, sei lá, entrarem neste mundo da tecnologia, que agora é tudo, como estavas a dizer. O que é que se podia fazer para isso? É difícil, mas, como há bocado, há uma sala dos professores, acho que os professores, podiam perfeitamente ter todos, uma formação, dada por pessoas de 20 anos, ao seguro das redes sociais, e do impacto, que toda esta parte tecnológica, está a ter na sociedade, que eles precisavam ter conhecimento, porque são professores, e interagem todos os dias, praticamente, seis horas por dia, com utilizadores, super assíduos da internet. Ou seja, eu acho que, grande parte dos trabalhadores, das pessoas que estão na ativa, era muito fácil explicar-lhes, acho que era preciso a lei avançar, e dizer, ok, os jornalistas agora vão ter uma palestra, com pessoas, que acabaram agora o curso de comunicação, social, e tudo, e vão-lhes explicar, como é que, como é que está esta situação aqui, para eles também atualizarem-se, e fazerem a mesma coisa com os professores, e com os médicos, e com toda a gente. e acho que assim, aos poucos e poucos, conseguiríamos, incluir toda a gente, neste mundo da tecnologia. e até a próxima.